Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaísa e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre mais um cavalo da minha vida, na verdade dessa vez é uma égua, né? Mais uma égua da minha vida. Eu tinha um quadro aqui, né? Cavalos da minha vida. Aí eu mudei o nome e vou colocando de acordo com cada história o nome do título do vídeo. Mas não deixe de ser cavalos da minha vida e dessa vez é uma égua que muitos de vocês me perguntam. Gente, eu tô piscando muito porque tem dia que meu olho tá mais sensível pra essas luzes e hoje é um dia desse. Vou até chegar um pouco mais pra trás pra não ficar tão perto. Ai, assim fica melhor. Caramba, meu olho ainda fica sensível à claridade por conta da cirurgia que eu fiz. Mas vamos lá, né, pro vídeo. Se você quer saber tudo sobre esse vídeo, o que eu vou contar aqui, que égua é essa, fica até o final do vídeo pra conferir tudo. Antes de começar a contar, eu já vou pedir pra você curtir esse vídeo, deixa seu like aí, por favor, e se inscreve no canal pra me ajudar a chegar ao meu sonho de 100 mil inscritos. Posso contar com você? Diz que sim. Vai, se inscreve e curte esse vídeo, por favor. Gente, então, o nome da égua desse vídeo de hoje é ST Milk Sugar. Vai aparecer fotinha dela aqui pra vocês. Uma égua linda, 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 que a gente comprou num leilão quando ela era bem pequena. Eu não lembro exatamente quantos aninhos ela tinha quando a gente comprou, mas ela era bem pequena, assim, sabe? Ela era potra ainda. E tinha um futuro muito promissor, né? A Milk tinha um papel muito bom, era o Frenchman's Guy na Sugar Hobby. Pro tambor é um papel muito expressivo, um papel muito bom. E a gente decidiu investir, até porque ela era linda demais, assim, chamava muita atenção. E tinha um papel muito bom e é um ST, né? Quem é do tambor, quem sabe o que eu tô falando aqui, todo mundo tem vontade de ter um ST na vida. Eu, então, tenho muita vontade de ter um ST. Sempre tive. Pra quem não sabe, quem não é do tambor e não sabe do que eu tô falando, ST é um Aras super renomado dos três tambores que produz cavalos com muita qualidade. Cavalos que, em sua grande maioria, são campeões em pista. Cavalos que têm um desempenho absurdo. As genéticas são especialmente pensadas pro tambor. É tudo muito pensado. O doutor Márcio Tolentino, que é o dono do Aras ST, sabe muito sobre genética e, assim, cuida dos potros de uma forma que é difícil a gente ver igual, sabe? Em relação à morfologia, à musculatura, tudo. O cara é um mago dos três tambores. Ah, gente, não reparem, tá? Anotações do trabalho. Mas, enfim. E aí a gente comprou lá no leilão e tudo mais, levou pra casa, tal. Eu acho que quando a gente comprou, é, foi isso mesmo. Quando a gente comprou, eu não tava treinando no Miguel mais, eu tava treinando no B2B com o Rodriguinho. E aí a gente comprou e levou pra lá, e tudo certo. E aí começaram a mexer, né? Começaram a domar e tudo mais. E vai. Potro demora, né, gente? Eu falo que ter potro você tem que ter paciência. Porque demora pra domar, demora pra você, amador, jovem, poder montar. Então eu demorei pra montar nela. Mas, desde o início, o Rodriguinho já não me passava muito empolgação com ela. E eu fui percebendo, eu também fui percebendo que ela não crescia muito. Ela foi ficando muito pequena. E não que tamanho seja documento, mas assim, eu esperava que ela crescesse, sabe? Eu esperava que ela ficasse maior. Ela foi enchendo, ficando forte, mas muito pequena. E aquilo me incomodava. E assim, nos vídeos dele montando nela e tudo mais, eu não via velocidade nela. Não via explosão. E ele mesmo falava pra mim, Thaís, eu sou muito sincero e tudo mais. Eu não vejo nela um grande futuro. E eu ficava, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí, enfim, calhou de eu sair do Rodriguinho e voltar pro Miguel, lá pra São Paulo. E eu levei ela também. E lá o Miguel teve a mesma sensação. Que ela era boazinha, linda, tinha um papel muito bom, tal. Mas não desenvolvia, assim, sabe? Pra minha categoria. Se ela fosse pra uma criança, se eu fosse uma criança, seria perfeito. Se eu fosse uma categoria iniciante, amador principiante, jovem principiante, seria perfeito. Que ela é muito mansa, muito mansa, vocês não tem ideia. E ela era fácil, sabe? Ela virava facinho e tudo mais. Só que ela não corria. Ela não colocava velocidade na passada, sabe? Ela era boa, mas boa no giro. No meio dos tambores ela não corria. E pra minha categoria, que nessa época eu já corria amador. Que é uma categoria super disputada nos três tambores. Pra quem também não sabe, amador, você corre a partir dos 19 anos até quando você quiser. Só é a partir dos 19, ou seja, junto, um monte de gente boa na mesma categoria. Não tinha como eu ficar com a égua. Que só virava bonitinho, mas não corria. Porque na minha categoria ela ia ser só mais uma, assim, sabe? E, sei lá, ela deu, já deu 17. Já deu, inclusive, na prova que ela foi com o Miguel, ela deu um 18 baixo, assim. Vou até ver se eu tenho esse vídeo. Não, né? O do seu tenho. Mas, assim, não ia ser um cavalo mais expressiva de 16, 17, 0. Que era o que eu precisava no momento. E, assim, se eu for comprar um cavalo hoje, ainda preciso. Porque minha categoria é muito disputada. Então, a gente decidiu por vender, né? E vendemos pra uma pessoa lá de Barretos. E eles eram dois irmãos que corriam jovem. E aí eles ganharam várias coisas com ela lá no Campeonato Barretos. Foi bem legal. Eu ficava vendo os vídeos, eu comecei a seguir, né? Eu fico muito feliz quando meus cavalos, os cavalos que eu vendo, vão pra pessoas que realmente cuidam, que realmente amam. Igual a mim. E foi o que aconteceu com ela, graças a Deus. E depois disso, eles venderam ela pra uma outra pessoa. E essa pessoa é muito amiga minha. É muito amiga do Miguel da Fernanda, que é a Yuli. E hoje a Milk faz Tim Panning, gente. E a Yuli super elogia. Ela fala que ela é muito habilidosa no Tim Panning. Ela tá uma égua linda, sabe? Ela tá maravilhosa. Muito linda mesmo. Tá muito mais forte, sabe? Tá um éguão. Um loirão. Ela tá muito bonita. E tá construindo sua carreira no Tim Panning. O que eu achei super legal. Porque, assim, realmente pro tambor ela era um pouco limitada. Mas pode ser que no Tim Panning ela seja um super vagão de égua. Então isso é muito legal ver a versatilidade do cavalo, né? Às vezes o esporte dela era o Tim Panning. Tinha que ser o Tim Panning e não o tambor. E foi isso que aconteceu com a Milk. Porque muitos me perguntam. Ai, você nunca mais falou da Milk. O que aconteceu? Não sei o que. Não sei o que lá. Gente, foi isso. A gente vendeu porque ela não serviu pra mim. Isso acontece. Você comprar cavalo que não vai servir pra você. E que não vai dar certo e tudo mais. Você tem que vender. Óbvio. Fiquei triste. Porque vendi? Claro. Mas também tenho consciência de que precisava vender. Mas óbvio que a gente fica triste, né? Mas o que me deixou, assim, mais feliz foi pra pessoa que cuidava. E agora tá com uma pessoa super amiga nossa que eu sei que cuida muito bem dela. E tem um carinho enorme por ela. Então isso me conforta. Mas a Milk é uma querida. Gente, sério. Ela era um anjinho. Sabe aquela égua que tudo tá bom. Tudo tá certo. Ela não arrumava confusão com nada, nem com ninguém, nem com bicho nenhum. Tudo bem. Sabe aquele bicho zen? Ela era assim. Ela é assim, né? Graças a Deus ela tá viva. E é isso. Essa é a história da ST Milk Sugar. Hoje ela é da Yuli. Uma amigona nossa. E eu fico daqui torcendo que elas sejam uma dupla de sucesso no Timpaine. Vou amar aplaudi-las. Imagina, na final do Barretão. Elas lá iam aplaudindo. Incrível, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. E obrigada pra quem ficou aqui até o final. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.